Barateiro, barateiro. Toda região. Vem pra Jundiaí. Vem aqui, comandante. Olha o comandante chegando. Comandante, leva Lenão, vai. Lela, lela, não. Epa, eu só gosto de promoção. Epa, 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 epa. Isso mesmo, meu filho. Desse jeito que eu gosto de você. Vamos lá então. Olha só. Para-choque do New Civ 09012. 170 reais. New Civ 09012. Olha, a moldura é 179, é isso, né? É. O farol de milho é 78 cada. E o para-choque é 255. Positivo. Se quiser mudar a frente do carro, ó. Tá certo. Agora vamos lá. O capu do New Civ, 335. O farol, 260. Vamos explicar direito. Vamos falar o endereço? Rua Jaipete, 305. E o telefone é o 01145877522. Vem que perde em mim, vem que perde em mim. E o site é barateiroacessório.com.br. Vem, vem. Telefone, falamos tudo. Vem você também para? O barateiro. É em Jundiaí, meu filho. Vem para Jundiaí. Vem para Jundiaí. Bom, os preços é em Jundiaí. Gente boa. Quando está dormindo. Se paga, leva. Se não paga, não leva. Não, e é verdade. Olha, mulher bonita aqui, mulher bonita aqui, não paga. Não paga. Não paga. Mas também não leva. Vem para Jundiaí. Vem. 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 Vem.